Vamos entender então por que um atador tem que se envolver com a parte entomológica, que seria o estudo dos insetos, para assim conseguir entender melhor a dinâmica até de uma mosca que vá ser usada para pesca. As moscas que são usadas para pesca, puristas ou não puristas, em categorias distintas, elas têm o porquê de serem atadas desta forma. A pessoa que assim idealizou, a pessoa que implementou o atado, como um atado padrão, ele não pensou aquilo à toa. Ele usou da experiência empírica de pescar muitas vezes aquele mesmo peixe, observar a natureza, fazer a leitura de águas, estudos e tudo mais. Mas, muito bem, coleta também, tá? Eu já fiz muita coleta de insetos também, no ambiente que eu pescava, tá? Isso é importante também, para você definir tamanho de anzol, coloração e outros detalhes a mais, que você vai conseguir colocar para uma mosca de pesca. Aqui nessa parte aqui, desse livro, então, que eu uso também como referência, tá? Esta aqui, no meu velho tempo, que eu pegava no papel e não no digital, nós temos aqui a minha CAD realística e a imagem dela com asa completamente aberta, tá? Eu não a representei, dessa forma, este padrão aqui de CADS, devido a eu achar mais interessante ela ter uma postura de asa um pouco mais recolhida. Isso é uma questão de princípio do atador que faz a mosca realística, tá? O critério aí de avaliação não vai ser colocado porque a asa está mais para baixo ou para cima, tá? Mas em si, no conjunto geral da mosca. Observemos, então, que ela tem a larva, como bem dito aqui, larva em seu invólucro, ou seja, na sua caixa de proteção. A larva fora desta caixa de proteção que a própria larva cria, com uma cola especial que ela tem, que ela produz, ela vai aderindo pedras, materiais, e faz esse casulo, tá? Ou uma casa, tá? Uma carapaça. Ela fora dessa carapaça, essa parte do abdômen é muito delicada, fica exposta, é muito frágil. Então, ela protege e só mantém para fora as patinhas, para poder andar, e é mandíbula para comer, tá? Fase de crisálida não foi representada aqui, mas a adulta. E a adulta se nota que ela possui asas rajadas, né? Em forma de triângulo, tá? Uma asa em forma de telhado, né? De duas águas. Antenas bastante longas, bastante longas. As mariposas comuns não têm as antenas tão longas. As CADs, que são de água, nascidas em água, tá? Elas têm essa antena bem grande. Vocês podem observar aí, ó, que as antenas da minha CADs aqui, elas são bem grandes, tá? Até por algumas coletas que eu já fiz, eu observei, as antenas são bem longas. A gente aumenta um pouquinho mais, até para dar o realce, tá? Eu não vou medir uma antena de uma CADs, mas, para se ter a noção, se ela tem 23 milímetros, eu botei na minha mosca realística 25 milímetros. Pelo amor de Deus, não vamos chegar a esse extremo, né? Mas, aproximar mais ou menos o tamanho, o padrão de pata, né? Dá um efeito. E, podemos observar aqui no desenho, não traz a descrição, mas ela tem umas patas bem grandes, tá? Justamente por ser uma mosca que tem que nadar para sair da água e nadar para mergulhar e botar os ovos, tá? Então, ela tem umas patas grandes. E essas patas grandes, vocês já vão entender o porquê de eu estar entrando neste mérito da parte entomológica para ir para um atado mais de uso na pesca. Nós vamos reservar as moscas para cá e vamos nos concentrar, então. Vamos entender, então, a engenharia que eu apliquei neste padrão de inseto aqui, desta cat, que o meu amigo Ezequiel não conseguiu receber. O porquê de eu não conseguir receber esta mosca e sim, um padrão similar a esse, foi que este tipo de asa, eu não tinha material suficiente para tal. E por não ter material suficiente para fazer esta asa, eu enviei as que eu tinha, num padrão mais elevado, de valor e de qualidade, e ele recebeu, e creio que tenha usado e tenha tido sucesso. E este padrão aqui, de asa, eu só vim ter esse material bem mais depois. Eu levei quase uns três meses para conseguir depois esse material. Eu não achava facilmente. Hoje em dia é mais fácil de você achar esse material. É bem fácil. Quando eu falar o nome, vocês vão ligar o nome à pessoa. Vamos entender, então, a parte morfológica e física que eu usei para fazer essa engenharia, eu chamo de engenharia, desse inseto, para a pesca. A morfologia do inseto em si me demonstra aqui que ele tem uma asa em forma de delta, como está aqui, e uma asa triangular. Então, agora é, ele tem um formato de delta triangular. Seu abdômen embaixo aqui, ele é alongado e é feito com EVA. Muito simples de se fazer. E essas cerdas de pena de galo, cedal, elas servem para fazer as patinhas de natação. Por isso, elas são um pouco maiores. Elas poderiam ser mais curtas. Para alguns padrões de insetos, o mais curto um diz melhor. Para um atado purista, ele precisa respeitar as suas características e dimensões, que eu já passei para vocês nos vídeos iniciais do atado de mosca. Mas, para alguns casos, como é o caso dessa quédice, a gente foge um pouco da regra, do padrão de cerda, porque eu estou respeitando a morfologia do inseto. Se o inseto tem umas patas mais longas para natação, eu vou aumentar, então, a minha cerda de pena de galo. Tá bom? Então, basicamente, a mosca é feita no anzol, que nós pretendemos atar, dentro de um padrão de quédice que nós temos. O padrão de asa que eu desenvolvi, que ela é um padrão de asa que faz a sustentação, tá? E, ao mesmo tempo, ela também dá essa característica de realista. A pena de galo e a estrutura corporal em EVA. Uma pequena antena que eu não quis colocar muito proeminente, muito longa, para não dificultar aqui a facilitação do nó, que assim vai ser necessário fazer. Tá? O anzol é muito característico a um padrão de anzol de mosca seca. Ou, qualquer anzol que você consiga colocar e a mosca manter a sua flutuação. Tá bom? se você quiser ela um pouquinho para baixo, usa o fluorocarbon que ela joga um pouquinho para baixo. Se usar o nylon, ela se mantém mais na superfície. Vamos entender, então, agora como fazer a asa deste padrão de quédice aqui tão realista. aqui sobre a mesa nós temos algumas asas de quédice e a mosca que, então, estamos estudando aqui para finalizar. Tá? o material que eu utilizei para fazer essas asas eu vou explicar a técnica e algumas variações. O que nós precisamos, então, para fazer as asas de quédice? Nós precisamos ter esses materiais, a pinça para queimar asas, quem tiver, tá? Esta aqui é uma pinça que eu fabriquei de forma que a asa fique já aberta, depois é só criar o vinco quando se dobra. Esta aqui já é uma pinça diferente, ela já tem o perfil da asa curvada. Então, eu entro com a peça aqui curvada, queimo e tiro a peça já dobrada, tá? Já no perfil. De um lado é menor, do outro lado é maior. Quem não tem isso, faz o gabarito para as asas de quédice com um pedaço de papelão simples, coloca em cima do material, usa a caneta e recorta com a tesoura. Não tem grandes mistérios. vamos então entender aqui melhor levando isso aqui para o outro lado limpando a minha praça de atado aqui e vamos reservar as moscas para lá de forma que não atrapalhe. O primeiro material, o material que você já conhece é o polietileno expandido, tá? O plástico PE, que nada mais é do que uma espuma, né? Uma espuma expandida. Esse plástico aqui, esse em particular, ele tem esse que não é só a espuma. Tem um outro revestimento aqui por cima plástico, tá? Eu quero só a espuma. Então, se vocês acharem que só tem a espuma, como é o caso deste aqui, este aqui é só espuma, tá? É só o PE. Esse aqui é o PE, mais um outro padrão de polímero que é o plástico vincado em cima. Então, ele tem uma impermeabilização aqui, ele não é tão poroso. Aqui ele é poroso e aqui ele não é poroso, aqui ele é liso, tá? São dois materiais combinados. E aqui é um só. Aqui é só o PE. O ideal para essa asa que eu estou citando é esse material aqui, tá? Que é o plástico PE. então que eu estou combinando junto com o plástico PE. É esse material aqui, quem já bateu o olho já conhece, é o TNT, tá? Que nada mais é do que um tecido não tecido. Muito utilizado aí para forração de roupas, casacos, tá? Ele é utilizado em larga escala. No tempo que eu desenvolvi esta asa aqui, o TNT não era muito fácil de se achar, tá? Pelo menos na minha região onde eu morava. E hoje em dia você acha esse material aqui, como este aqui também, em lojas especializadas para festas infantis, boas papelarias, tá? Ou lojas especializadas em revestimentos, tá? Esse plástico aqui, PE, existe em uma grossura até maior para proteção aí de produtos de volume maior também, tá? para evitar que se choquem. E como eu fiz isso? Se eu usasse só esse material para asa, ou só esse para asa, é possível? Sim, é possível. Esse vai encharcar, esse aqui vai flutuar, porém, tem pouca resistência. Então, eu pensei, vou mixar os dois, juntar os dois, tá? Estou usando vermelho, primeiro, para facilitar a visualização de vocês aí, segundo, porque eu só tenho uma peça desse TNT. As que eu tinha de cor clara foram embora, viraram moscas, tá? E esse vermelho aqui sobrou, por ser uma cor que pouco é usada. Aqui para o vídeo, contrasta bem, né? O branco com o vermelho, tá? Ou o contrário, o branco por cima, o vermelho por baixo. Não sei como vocês estão vendo por aí. A metodologia de raciocínio é unir um ao outro. E eu testei alguns materiais para adesivar um ao outro, tá? Esse plástico, ele não tem adesivo nele. Então, eu utilizei o quê? O melhor material que eu usei foi cola de isopor. A cola de isopor, depois de seca, ela fica impermeável, tá? Ela fica leve, impermeável e dêem flexibilidade. Pode testar outro tipo de material? Pode. Não estou dizendo que não. Vocês podem aí, com esse conceitual aí, com esse atado que eu estou abrindo, esse relato de recordação dessa história, vocês podem tentar colar este material com este, com produtos aí mais modernos que eu, às vezes, não estou utilizando, tá? Então, fica aberto aí a dica para quem quiser testar em casa, depois me manda o retorno disso, tá bom? Se ficou legal, se não ficou, que material usou, se o material reagiu com esse plástico aqui, com essa espuma e derreteu, tá? Tá bom? Se usou calor aqui em cima para fundir, tá bom? Esse material aqui, ele não é um tecido, mas ele pega fogo. Muito bem, então nós temos aqui os dois materiais que fizeram a asa desta Keds, tá? Só que o TNT que eu usei foi branco, por isso ele me permitiu tonalizar com a caneta à prova d'água marrom, aproveitando a base branca do TNT. Como a Keds não tem asa vermelha, eu fazer um processo em cima de um material que vai fazer a parte mecânica da asa ficar mais resistente, ou seja, a parte flutuante é aqui e a parte mecânica é aqui. Quando eu junto as duas, eu tenho uma asa resistente, tá? Ao peixe fisgar algumas vezes sem destruir a asa, propriamente dito. E com uma textura bem natural. Vamos entender isso melhor. Quem não tem o TNT, que é esse material aqui que vai dar a parte mais mecânica da asa, a parte que vai me dar resistência. Eu vou ficar sem fazer? Não. Eu posso ter um outro material disponível, como por exemplo o tecido não tecido também, mas de um outro tipo de padrão chamado entertela. A entertela é um tecido que possui uma cola adesiva que você ao toque não adere ao dedo, tá? Ela é utilizada para enrijecer o tecido ou dar uma certa resistência em tecidos como essa parte da manga de camisa, gola, parte interna de paletó, algumas estruturas de roupa feminina que precisa de uma resistência. Para você ver que o atado de mosca envolve o conhecimento prévio de vários ramos até industriais. A técnica é muito simples. Você comprando a entertela você aplica por cima do tecido e com o calor de um ferro de passar ele vai aderir no tecido. Então criando assim uma resistência mecânica para aquele tecido passar por um processo de costura que fique melhor a camada ele não fica mole porém ele não perde o viço do tecido original que isso fica na parte interna para a forração interna de roupa. Utilizando-se disso eu combinei este material com este usando a cola de isopor e chegamos a este material aqui bastante flexível com resistência mecânica e flutuante. Este material aqui por cima eu posso tonalizar com a cor que eu quero sendo branco foi como eu expliquei a um amigo que estava com dúvida e ele estava com uma dúvida de comprar uma fita de organza da cor exata do inseto que ele quer atar e ele não encontrava ele disse que encontrou branca eu falei uma cor clara você tonaliza a fita com caneta à prova d'água então o material branco ele facilita muito porque você pode dar qualquer cor em cima tá então mais uma solução aqui e se eu não tiver o TNT se eu não tiver o TNT se eu não tiver a intertela pô Marcelo eu não vou poder fazer a tua asa eu tenho o plástico eu reciclei aí de uma embalagem que eu recebi da internet embalando a minha televisão eu vou reciclar esse material aqui mas não tem esses dois aqui você pode usar então aí como eu citei a fita de organza fita de cetim meia de mulher sua esposa aí né sua namorada rasgou a meia calça não anda jogar fora não pega a meia calça lá corta um pedaço usa a cola de isopor e aplica em cima do plástico PE tá e vocês vão ter isso aqui ó ó aqui ó o plástico PE está embaixo aqui eu retirei uma parte aqui pra vocês perceberem e em cima nós temos uma fita de organza de uma outra tonalidade mas é uma fita de organza também tá a flexibilidade ó é a mesma e a resistência mecânica bem forte usando a cola de isopor e se você me perguntar ah Marcelo vai dar cheiro não não tem cheiro é inodor depois de seco claro que esse processo ele vai demorar um tempo ele vai demorar um tempo mas depois que você conseguir ter esse material feito é só recortar para assim fazermos a união ou fundir as duas partes o TNT o nylon a fita de organza ou outro material qualquer com o plástico PE nós vamos precisar de uma superfície lisa de preferência eu dou preferência e sempre fiz sobre o vidro tá essa placa de vidro aqui é destinada só para isto tá bom então a gente arruma um pedacinho de vidro lisinho direitinho limpo tá passa um álcool limpa direitinho pega o seu plástico PE coloque em cima né do tamanho que você quiser se você vai usar a metade faça de acordo com o que você vai usar né se você vai cortar muitas asas quanto maior o material melhor se você quiser usar e conseguiu achar aí por um preço bom esse material aqui tá a intertela você vai pegar a sua cola de isopor de preferência tubo grande porque vai gastar bastante e vai aplicar na superfície toda tá do material que você pretende colar vai aplicar eu não vou perder esse tempo aqui porque demora muito faz uma lambança boa aqui a gente aplica a cola se tiver um pincelzinho pode ser espalhado com um pincelzinho ou com uma madeirinha assim pra esticar bem nesse material tá se essa peça aqui começar a sambar você bota uma fita durex nas extremidades de forma que ela não escorregue na hora que você esticar a cola a cola tem que ser o mais espalhada possível pra quando você assim jogar em cima o TNT né jogar aqui ele aderir aí você vai de novo com uma espatulazinha de plástico ou com a própria mão depois é só lavar cola de isopor ela não não tem problema de alergia né você passa uma espatulazinha de plástico que ela vai aderir vai fundir tá a cola chega a sair um pouco pra fora porque esse tecido aqui ele é poroso e você deixa secar deixa secar quando secar vai ficar assim eu vou tirar daqui como se já tivesse seco vai ficar assim tá aí você simplesmente levanta ele descola tá e fica esse material aqui o isopor por baixo a espuminha por baixo e a parte que aceita bem a caneta por cima e o material bastante forte tá ficou a dica aí no vídeo parte 3 nós vamos então determinar o corpo da cat e aí sim cortando as asas que já estão aqui não é nós vamos utilizar uma delas aí pra fazer a nossa cat de padrão semi-realístico aí pra pesca tchau tchau